Esse é o DJ RC, malando em toda este quebrada, não tem jeito Quando cair a noite elas ficam muito loucas E posta no story perguntando onde vai ser Mas se tiver as amiga, claro, eu vou fazer a boa Dama todas elas pra brotar no meu QG, vai rainha do TikTok Mostra o seu decote, que eu fiquei apaixonado vendo tu descer Tu deixa malandinho em choque, esse rabetão top Em quatro paredes vai ser só eu e você Você virou minha preferida, além de brotar na pastos As amiga, as que toma bala, toma doce, toma boca Aí fica bom nossa amizade colorida, muito divertida Rainha do TikTok, mostra o seu decote, que eu fiquei apaixonado Vendo tu descer tu deixa malandinho em choque, esse rabetão top Enquanto em quatro paredes vai ser só eu e você Foi mó loucura Nunca imaginei que iria acontecer Te avistei naquela tal festa privê Enquanto paredes me fez enlouquecer Eu rebolo de um jeito que nenhuma outra faz Aquele olhar perfeito eu perco minha postura O jeito que ele faz eu acho gostoso demais Adoro esse novinho tão filhada puta Pra ele eu vou jogando a bunda, empinando a bunda Subo no talento pra ele babar Pra ele eu vou jogando a bunda, empinando a bunda De lado eu fico maluca, vê se não se assusta Que a prova não é de se apegar Rainha do TikTok, mostra o seu decote, que eu fiquei apaixonado Vendo tu descer tu deixa malandinho em choque, esse rabetão top Enquanto paredes vai ser só eu e você Vai rainha do TikTok, mostra o seu decote, que eu fiquei apaixonado Vendo tu descer tu deixa malandinho em choque, esse rabetão top Enquanto paredes vai ser só eu e você Vendo tu descer tu deixa malandinho